Ei, ei, eu não sei se vou pra 17 olá por 5 Eu sei que o bagulho vai tá lotado de bandido e as menina é louca As menina é louca, elas bebem e descem com o dedinho na boca Jogue essa porra com a sua louca Desce com o dedinho na boca Jogue essa porra com a sua louca Eu colhei lá na praia, fiquei no calçadão Fui lá na plataforma e tava moçazão Anoiteceu e eu saí pra rua Baile tava foda e as menina tumultua É que elas descem com cara de danada Bota o dedinho na boca e pina a bunda e saça É que elas descem com cara de danada Bota o dedinho na boca e pina a bunda e saça É que elas descem com cara de danada Bota o dedinho na boca e pina a bunda e saça É que elas descem com cara de danada Bota o dedinho na boca e pina a bunda e saça Eu não sei se vou pra 17 horas por 5 que eu sei que o bagulho vai tá Lutado de bandido e as menina é louca As menina é louca elas bebem e descem com dedinho na boca Joga essa porra com a calça louca Eu colhei lá na praia, fiquei no calçadão Foi lá na plataforma e tava moçadão É, anoiteceu e eu saí pra rua Baile tava foda e as mina tumultua É que elas descem com cara de danada Bota o dedinho na boca e pina a bunda e saça É que elas descem com cara de danada Bota o dedinho na boca e pina a bunda e saça É que elas descem com cara de danada Bota o dedinho na boca e pina a bunda e saça É que elas descem com cara de danada Bota o dedinho na boca e pina a bunda e saça Des, 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 des